Fala aí rapaziada do Opal nas ruas, vamos apresentar pra você né Miguel? O melhor carro que você vai ver na sua vida. O mais novo integrante do canal. Um no quadrado. Um no quadrado. Eu anunciei a motinha pra vender né, porque o Córdoba tava pronto. Aí troca pra cá, troca pra lá. Aí apareceu um cara, ó, eu tenho um Uno. Sei lá, traz um Uno aí pra gente ver né. E ele trouxe. E Miguel vai falar o que ele achou do Uno né Miguel? Aí ó, vendo o Uno 96SX. E agora não abre. Calma aí, é puxado. Não é, tem que pegar a chave ali, vamos pegar a chave. Ah, fica aí colocando a boca, não tem o que você achou no chão, ô jovem. Ó. Vamos abrir aqui. Aí, viu? Tirou. Vamos tentar abrir aqui, já que a gente volta. Não consegui abrir até um porta-mala. Mas só que o carro é meu. Aí o carro é do Miguel agora. Então, funciona ele aí. Cuidado com o Davi. Vê se tá no neutro. É. Vamos lá. Como é que eu quero dirigir um carro? Sai daí Davi, vem pra cá. Davi, você vai dar linda. Adiós. O carro. Não, a mão mexe na marcha, hein. E aí, Miguel, o que você achou do seu carro? Ótimo. Peraí, tá aqui. Você quer o quê? Olha lá, Miguel, com o carro do Miguel lá. É carro do Miguel. Arruma o chinelo direito. Por exemplo, a buzina que sai no seu município. Você tá por fora, Miguel. Hã? Vai lá, Miguel, mostra por que tem aquela... Deixa eu limpar a câmera. Porque eu tenho isso aqui, ó. Você vai pensar, ah, é uma buzina quebrada. Não, meu filho, é pra você fazer isso aqui, ó. Calma. Calma, deixa eu... Você gosta de dirigir e quer ver um vídeo do meu pai? Faz bem assim, ó. Peraí, Davi. Miguel vai pôr o celular aí pra ver como fica. Ó, você põe aqui no vídeo. Olha lá, por que que tem um... Quem falou que não tem multimídia no Uno, né? Só dá um assim e a gente vai fazer. Beleza? Aqui já comecei a arrumar também, mano. Aqui é... Ah, mãozinha. Pronto. Pronto. Olha lá. Aqui eu não vou tirar. Aqui eu vou tirar aqui. Aqui eu vou tirar aqui. Massa, né? O Uno tem... Para aí, Davi. Não tem multimídia. Não precisa, a gente não precisa. Não, você não cai. Não vem de banco, né? Rapaz, ó. E ele é igualzinho a Elba, né? Quem lembra da Elba aí, ó. Ah, eu lembro dela. Você arrumou o problema. Você foi empurrar, o pneu caiu. Você foi dirigir, saiu o... O, né? O... O volante. Mas ele não é bonitinho também, né? É bonitinho o banco dele, ó. Arrumadinho. E também, olha só o que ele vem exclusivo da câmera aqui. Hum. Uma bolacha. Uma bolacha. Exclusivo uma bolacha. Olha, Davi. Também. Vamos ligar ele. Fedendo o gasolina, Davi. Vamos ligar. O Davi vai dirigir agora. Vai, Davi. Dirige. Aí, segura e mexe na marcha. Tá fudido. Pera aí. Pera aí. Vamos sair. Chega. Deixa ele. Vem que vem o motor. Vem que vem o motor. Ó. Ó o motor dele. Ó. Ó. Bom, funcionando ele tá, né, Miguel? Funcionando ele tá, né? Tá. Vamos levar ele aí pros passaparados nas ruas, agora. É. Não, deixa aqui o carro. Ó o carro, Davi. Ó o carro, Davi. Tá que par... Não pode atravessar a rua, Davi. Tem bem carro. Fica só na calçada, tá? Tá aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Novo carro do canal, né, Miguel? Aham. Vamos andar nele. Será que anda? Vamos andar nele. Vamos andar nele. Bora! O cara que adaptou esse banco aqui, ele era baixinho, ó. Ó como que eu fico aqui, ó. Tem aqui, né? Ó. Vamos lá. É isso aqui no pé. Tem certeza? Tem certeza que você quer andar com ele? Tem. É o Ninho, rapaz! É o Ninho, Miguel? É o Ninho! É o Ninho! É o Ninho! É o Ninho! Todo mundo vai na porta. E aí, rapaziada, primeira volta no Uno, tá até bom, né, meu amigo? Tá, tá bom. E aí, Davi, massa? Apaga direção dura, meu Uno, a direção dele era molinha. Agora, é o dilema. Bora descer, rapaziada. Ó, o radiador funciona. Ih, Miguel, ó, que é modernidade, cara, ó. Ah, Miguel. Ó. Vou falar uma coisa, tá? Esse uninho é muito bom. É? E uma coisa, calma, deixa seu hormônio. Ó, Davi, sai da rua, cara. O que que você quer? Eu quero fazer um negócio. Ih, cara, ó. Cadê? Só não conseguimos abrir o porta-mala dele. Ah, vai tirar o trem. Não. Ih, aqui é o carro pra ele. Não está mais a ver. Mas já pensou ele bem pintadinho? Fica bonito, né? Troca esse escapamento aí pro escapamento normal nele e acabou. Não está mais a ver. Então é essa aí, rapaziada. O ninho 1996, né? SX Uno Mili. Ó. Só um sapato quinta e colocar o fogo, tá? Se empurra a porta. Amei. Tá meio feinho, mas... Achei que assim... Tá sem o farol? Tá sem o farol. Tá meio destruído? Tá. Mas funcionando? Tá ótimo. É, ué. Davi já está detonando lá. É isso aí. Se é o novo carro do canal, pelo menos anda, né? Pelo menos anda. E nós vamos ver, né? Vai quebrar aí, cara. Vai quebrar o negócio aí. Esse carro aqui é 1960, tá? E esse é o quê? Vai que a gente arruma um funilheiro pra mexer no nosso carro lá. A gente dá pra ele o carro, né? Tá aí. Ó, para de cuspir. Então é isso aí. É bonito, hein? Finaliza o vídeo do canal aí, Davi. Finaliza aí. Você nunca finalizou o vídeo. Finaliza aí. Vídeo. Hã? Like. Que? Like. Like? Finaliza o vídeo do canal. Falou, galera. Finaliza o vídeo? Davi fala assim... Ele sabe, ele sabe. Galera. É isso aí. Né, Miguel? O que nós vamos fazer com esse carro? Vamos vender ele? Não. Vendi que eu vim dele aqui. Vai ficar pra gente. A laxa arrangou um pedaço. Isso aqui é o quê? E tomei no Cuninho, ó. Lá pro Espaço Pala nas Ruas. Só tem que ver um barulho nessa roda esquerda dele. Olha. O ex-dono era baixinho. Olha. Ele colocou o banco lá em cima, cara. Olha a cabeça. Né, Miguel? Aham. E aí? Tá gostando do rolê? Tanto. Tá bem, cara. Foi uma boa troca, né, Miguel? Foi. Foi uma boa troca, né, Miguel? Foi uma boa troca, cara. Ó. Eu só não caibo dentro dele. Ai, tá bom. O ano é conversível. É. É. O ano conversível, né? Não. Quem sabe, né? É. Acelera. Mas uno é uno. Tem pra ninguém, não. O bicho é bruto. Ó. Tá filmando já. E aí? E aí? É, enfim. Hanançar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL